Vem de Lisboa, Bus Rider, Bus Driver, 3 de Rote. E finalmente com o pessoal das Vespas Maradas. Como vocês podem ver, as Vespas são Vespas. Acabaram de sair agora domingo. Vem de Lisboa, Vespas. Vem de Lisboa. Vem de Lisboa. Vem de Lisboa. Vem de Lisboa. Já me pedi. Mas vou continuar com o Margem Sul. Vem de Lisboa. Vou chamar os Chupacabras. E aí eles merecem... Não fazerem Chupacabras. Mas Chupacabras é. Chupacabras é. Chupacabras. Vem de ir a concentração de fórum. Fornecemos a sede deles. De entaljamento, de bebida, de comida, tudo o que vocês possam imaginar. Este é o grupo velho do Clube Montanha da Madeira. Esta está a representar o Chupacabras. E quero um abraço ao Gamito. Vamos viajar um pouco mais para o Norte. Vamos para a Viana do Castelo. Vamos chamar o Motoclube Foz de Lima. Ainda bem que não vamos para a Alemanha, nem para a França, nem para o Rio de Janeiro. Já vamos no Norte. Vamos só aqui em Portugal ainda. Viana do Castelo, Foz de Lima, bora. 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 Pessoal, é assim, eu acho que já está tudo, que se houver algum grupo, clube, ou MC, ou motoclube que eu esqueci... Os Unidos? Os Unidos já estão. Peço desculpa, vou chamar agora os meus vizinhos, que é o motoclube do Piau Novo. Pau, ainda vizinho, esquece, despeja estes amigos do caramba, pá. Piau Novo, mais em sul também. O motoclube do Piau Novo. Tem mais um motoclube que eu esqueci, ok? Um motoclube da Rebordosa, também da Norte. Tchau. Ostópassis Bordosa. É Demor, não entendo. Estamos queridos a acabar, são mais dois minutos. É assim, não vamos agradecer só motoclubos, também vamos agradecer a quem nos ajuda, não é? Eu vou chamar aqui ao Paulo para receber uma lembrança, o comandante dos bombeiros da Calheta, Jacinto. Muito nos ajuda quando há o dia do motociclista na Calheta, e não só, está bem? Oh Jacinto! Muito obrigado! São as pessoas que nos ajudam todos os dias, nos nossos eventos, nos nossos percursos para casa, eles estão sempre lá. Ele pode não ser muito grande, mas é um grande homem. Pessoal, e antes de acabar, não posso me deixar de esquecer de uma pessoa que tornou isto tudo possível. E o Pedro nos fica para o fim, não é? Que é o Presidente da Junta de Freguesia de São Paulo, que lê o Sr. Pedro para a conversa. O Sr. Pedro, vamos, uma salva-plausa aqui, Sr. Pedro. Obrigado. O Presidente da Junta de Freguesia de São Paulo. Vou ser breve, porque o que vem a se ter é muito mais interessante do que o meu verbo. mas só para desejar muitos parabéns ao clube São Roque está sempre presente em todos os eventos dos motores já fizemos aqui uma iniciativa estamos na segunda e estamos sempre prontos para os receber para o ano se quiserem fazer um adversário aqui São Roque Sérgio com muito agrado é adorável ver este grupo tão grande na freguesia de São Roque obrigado a todos os motores a todos os clubes Diego, muito obrigado que estou em mente deste desenho amanhã estou aqui outra vez para continuarmos a festa estamos todos aqui outra vez obrigado Sr. Pedro e a toda a gente de São Roque ter a paciência de nos aturar e fazer esta festa grande não só está aqui em contato estamos famílias aqui de todas as espécies e de todos os gostos e é isso é que eu gosto o motore não é um javar não é aquele gajo louco o motoqueiro como as pessoas chamam o motoqueiro é a forma de digredir o motore e é bom que as pessoas passam a perceber que as nomes definem as pessoas nós somos motores nós somos civis nós somos humanos nós gostamos de toda a gente e para a próxima não vai ser um aniversário vai ser um evento de solidariedade que eu acho nós estamos aqui a se divertir e também podemos ajudar muita gente se cada um bebe uma cerveja podemos pôr no caneco mais um euro e vamos ajudar alguém quem precisa seja uma pessoa seja os animais também precisam é isto nós temos de estar aqui a viver e não se esquecer dos outros muito obrigado a vocês está bem? Obrigado pessoal ninguém vai embora que agora temos a bike wash ok? A bike wash vai que ainda tem um presentezinho e quero oferecer aqui um prêmio especial da minha última e vou oferecer aqui um prêmio especial daqui a mim do meu último evento que eu fiz vocês já me conhecem já de moto desde os 16 anos já vou fazer 60 muito em breve espero fazer 120 mas sempre para andar de moto não é? senão não vale a pena mas duas meninas maravilhosas que pensava que era uma são duas são parecidas faz favor chego aqui ao palco o clube uma tarde é nesse erro a nossa onda como vocês podem ver o pai também trabalha as filhas acompanham e sem o apoio das filhas e das esposas hoje não se consegue fazer um evento está bem? parabéns minhas unidas alguém que entrará uma foto com ela só um erro cada foto não se esqueçam um evento de solidariedade está bem? e vamos começar em breve só vamos preparar o palco para o nosso e quero dizer também as artistas que nos vão fornecer um especial espetáculo e vamos lá para o nosso o nosso o nosso